Fala galera, multi disponível, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente está aqui com o amigo Noila E aí, eu sou o Noila pessoal Como é que você está Noilin? Estou bom Que bom, gente é o seguinte, antes de começar esse vídeo eu quero já pedir para vocês deixarem o like aí embaixo e se inscreverem no canal Eu vou dar um desafio para vocês, eu quero que vocês façam isso deixando o like e se inscrevendo no canal Antes de eu beber a minha famosa água do like, quando eu tomo essa água aqui, é o seguinte, eu tomo água e junto com a água vai o like de vocês aí embaixo Fechou? Então deixa o like antes de eu tomar minha aguinha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Vamos que vamos, vou tomar minha água, 3, 2, 1 A água é bom, né Noila? É muito bom Eu gosto Gente, hoje a gente vai fazer aqui no PKXD a seguinte brincadeira, a gente vai construir um quarto de pró e um quarto de nube aqui no PKXD Entendeu Noila? Sim, entendi Então eu vou construir um quarto de pró e tu vai construir um quarto de nube Tá bom Tá bom? Aí eu vou escolher a primeira casa que vai ser o meu quarto, olha só Eu acho que eu vou usar a casa de foguete, né? Porque é a casa mais pró que tem no jogo Então vamos indicar de foguete E Noila, boa sorte nesse desafio, hein mano? O meu vai ser tão mais fácil porque a casa que eu vou usar, ela é uma casa de nube, sabe? Então não tem problema porque ela é pequenininha e fácil de usar Tem isso, né Noila, na verdade Enfim, mas é esse que é meu quarto atualmente no jogo, então eu vou fazer um quarto aonde? Eu vou fazer um quarto aqui, né? Posso fazer desse lado aqui? Posso, né? Vou fazer, vou fazer desse... Não, eu não sei onde eu faço, mano Porque aqui embaixo também é legal esse quarto porque tem essa passagem Eu acho que eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Tá, ó, então vou começar fazendo o quê? Eu vou começar com a cama Não, eu vou começar com o chão Vou botar com o chão Não Vou botar um chão galáctico E depois que tu muda o papel de... Ah, tá, tá, tá aqui, tá aqui Tá, eu vou fazer o seguinte Pro normalmente eu acho que, mano O que eu acho? Mas tem coisa de gema aqui, eu tenho certeza É, então, coisa de gema real, né? Não, é, mas eu tava pensando num... Deixa eu ver aqui Esse aqui é bonitinho também, né? Mas eu acho que pro... Eu não sei se pro... Deixa eu ver O que mais tem aqui de bom É pro nesse jogo, então É, então, a gente é muito pro Mano, é que esse daqui é o mais caro Mas ele não é o mais bonito, né? Esse aqui é bonito Esse aqui é bem cara de pró mesmo E aí o chão tem que combinar, tipo... Opa, não, não, não Aqui, não, aqui Eu quero aqui Tem que ser um chão bem bonito Vamos ver Eu acho que é algo tipo... Isso aqui, ó Caro, assim Olha, bonito, bonito Gostei, gostei Aqui é a mesma coisa Eu vou colocar o chãozinho E vou colocar a nossa queridíssima... Não, aqui vai ser um quarto especial Vou colocar isso aqui Boa Eu só tô fazendo esse Porque ele tem essa passagemzinha aqui, ó Então eu acho que eu vou... Eu vou fazer como se fosse um... Um negócio escondido Enfim É... Bom Vamos que vamos Será que eu compro outra... Ai, eu vou comprar, né? Outra... Outra cama de foguete Vai ter que ser... De carro, tá? Vai ter que ser Nossa, eu vou usar a cama de carro também Né, então É porque nessa casa de foguete Já tem uma cama de carro, então Ah, não Na verdade é essa aqui É boa É mais barata Então tem que começar Porque quando a gente é nuvem A gente começa... Começa barato É verdade, é verdade Eu vou colocar tudo mais caro aqui Que tiver na casa Vamos ver Vamos ver o que mais Esse aqui Esse item aqui é muito caro É de gema e tudo Eu vou colocar ele Porque, né? Gema é coisa de... De pró, né? Gema é muita coisa de pró mesmo Porque tem pouquinha gema Só pra pegar gema No baú É, só no baú secreto Pra pegar gema Isso é real Então a gente tem que pegar As coisas de gema Ah, esse daqui Nossa, eu tenho 20 foguetes, mano Eu tenho noção Que eu tenho 20 foguetes? Isso é bastante coisa Nossa, mano 20 é demais 20 foguetes Eu nunca pensei Que eu ia ter 20 foguetes Nesse jogo Parabéns, amiga Me dá um pouco Se der Você te dava, Manoila Um, sério Tá bom, então Ia ser divertido, né? Enfim Ia ser meio engraçadão Ia ser Ó, eu vou colocar aqui Mais um desse Olha só Assim Vai ficar legal É, só que isso aqui Dá pra ficar reto, né? Aparentemente Ele pode ficar assim Vai ficar mais da hora assim Boa Legal Tá, o que mais que um pró tem? Ah, a gente precisa pensar Nesse daqui, ó Calma aí É Nessa cadeirona aqui Porque ela também é cara Se eu não me engano Ela é bem... Oi? Eu uso coisa de noob Na minha casa normal Ah, é? Aí fica difícil, Noilinho É mais barato no jogo Eu já comprei Ou seja, eu tenho só as coisas Legais É... Não, não No meu quarto também Tem um monte de coisa Tipo, normal, sabe? Não é tudo de... Como falo de... É, mas a gente tem As vezes nem é tão legal É, não As vezes... Foi engraçado O quê? Eu tenho que tirar isso daqui Eu tava... Ah, isso daqui é de muito depressa Cadeirinha aqui Eu vou usar elas, pá Calma aí Aqui Ó, eu vou tirar isso aqui Vamos colocar essa cadeira Aqui pertinho, ó Pra gente usar com a nossa mesa Boa, boa Tá? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais esse aqui Porque isso aqui, mano É muito bom Isso aqui é muito bom Vou colocar aqui mais um aqui Legal Ele tá virado Eu não tô conseguindo entender Se ele tá... Não, ele tá certo E mais um aqui Porque como a gente tem vários Vamos usar, né? É, piauí Piauí, piauí Aí, boa, boa Tá? Boa? E agora, aqui no meio Como é que tu tá indo, não é, Lu? Ah, eu já quase acabei Faltou só essa parte aqui E pronto É sério? Tá Aham Boa, boa Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar esse cara aqui Será que cabe? Será que é pra caber, né? Aqui, ó Aí, olha Top demais Bom, ó E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou tentar fazer um negócio Vamos ver se funciona Não, não funciona Boa Não funciona, Luelan Calma Então eu vou pegar o quê? Vou pegar um desses, ó Eu acabei, meu Sabi Terminou? Aham Olha, só rapidez Rápido demais Sério? Ficou muito bonito Eu quero ver Eu tô louca pra ver o teu, Luelan Eu só ver Quanto gemas você gastou nisso? Total Nossa, sim Eu tô gastando bastante, na real, Luelan Eu tô só querendo pegar um Fazer de um jeito aqui Que fique É, vai ter que ser com aquele item mesmo Não tem jeito, né, gente? Esse aqui, ó Porque ele é o mais É o mais Como fala? Que mais tampa, né? Assim Acho que assim a gente passa Não, assim não vai passar Boa Boa, boa E aí aqui, ó Desse lado a gente põe o quê? A gente põe Dá pra pôr esse? Dá, né? Agora dá Olha lá Antes não tava dando pra colocar Os itens grandes aqui Agora tá dando Os itens de Sabe aquele negócio de pendurar no teto? Não tava dando pra pôr Agora tá dando, ó Espalhezinho É, então É verdade Agora dá Enfim Eu vou colocar mais um desse aqui de gema As gemas que lutem, né, Nailan? Porque, meu Deus É, depois você vai ficar sem gema Vou ficar sem gema Não, eu ainda tenho bastante até Tenho 730 ainda Nossa, meu Deus do céu Isso é muita gema É muita gema, né? Então, eu tava pensando nisso E aí aqui eu vou colocar Mano, eu já sei Eu vou tirar isso E vou colocar Isso aqui é um item muito de pró, mano Quer ver? Isso aqui, ó 80 gemas, mano Que item que custa 80 gemas, mano? 80 gemas? É... É... Atenção Ah, é? Nossa, ele acertou Olha lá É sério? Aham É, eu acho essa tendinha mó legal Olha só Mas eu posso Aí eu recebi uma parecida com essa Só que mais barata Olha, olha isso Ai, adorei Ficou muito bom, mano Tá, 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 tá Agora só pra finalizar Eu vou pegar esse aqui E vou fazer o seguinte Eu vou só pegar E vou colocar mais uma coisa aqui Que é isso daqui, ó Que é o meu Negocinho pra o... O shark Boa! Noi, Lã Eu acho que eu terminei Não, Vivi Eu vou então aqui Tá, eu tô indo Calma aí Deixa eu só dar um banho no shark Enquanto eu dou um banho no shark Eu já quero falar a palavra secreta desse vídeo Que é... Que é qual? Deixa eu pensar Quarto! Quarto! Boa! Boa palavra secreta Gente, comenta aí embaixo Quarto, tá bom? Nos comentários Pra gente ver E quando vocês comentarem A palavra secreta Eu tenho um coraçãozinho Eu acho só uma coisa, Noela O quê? Que a galera também tem que comentar Quem venceu esse desafio? Quem ficou mais noob? Quem ficou mais pró? Porque, lógico, tipo Às vezes o de noob fica mais legal Porque fica, tipo Muito parecido com o noob Enfim Eu vou aí, Noela Tô chegando aí, mano Tá, vamos lá Vamos lá Cadê tu? Cadê tu? Ó, tá ficando Ficou até de noite já no jogo Cadê? Oi, Noelinha Oi, Noelinha Ali, ali, ali Quero só ver Ó, casinha igualzinho Começo do jogo Isso aqui é tudo Um quarto gigante Caraca, isso tudo é um quarto? Sim, aqui é o corredor Nossa, Noela Mas desde quando que um noob tem Tem foguetinho E foguete É só 5 mil Esse foguete é barato Nossa Então tá, né Olha só Mano, tu usou o mesmo Nossa, eu não vou nem falar Não vou nem falar nada Não, nada Depois tu vai ver Olha, tem aqui, tipo Cozinha dentro Mas tu fez uma casa inteira, Noela? Tu não fez só um quarto? Não é cozinha Isso aqui é só videogame com comida Ah, videogame Entendi, ó Aí tem um quarto de brincadeira Tem um banheirinho E tem aqui Olha isso É Caraca, eu achei que tu ia fazer um cômodo só, Noela Mas ia ficar um quarto muito pequeno Quer ver? Chega aí, ó Vamos ver o meu aqui na casa de foguete Olha só Deixa eu ver Vê o que tu acha, né? Porque eu não sei Eu achei bem, tipo Prova Um quarto gigante aí Ó Isso Meu Deus do céu Tu usou o mesmo feio de parede que eu Verdade Ai, que louco Que louco, né, mano? E, ó Tem uma coisa que os próximos fazem no PKXD O quê? Descobre aí Passagem secreta Ê Que legal E tem uma cabaninha aqui de 80 gemas Nossa, eu gostei dessa cabana É legal, viu? Ficou legal, não ficou? E, tipo, ele nem aparece a passagem secreta Quando tu entra, né? Ó Se você não falasse, eu não ia reparar Não, né? Então, eu também achei que ficou bem cabuflada Essa passagem aqui Essa, tipo Passagem Por isso que eu resolvi fazer aqui, entendeu? Porque tem esse espacinho pra fazer passagem, ó E aí ia ficar uma passagemzinha Porque tem esse Tuneuzinho, enfim Mas, gente É isso Espero que tenham gostado desse vídeo Vou até encerrar ele aqui em cima do meu Balançozinho Que balançozinho é complicado, né? Mas, enfim É, do meu balanço Espero que tenham curtido esse vídeo De quarto de Nube vs Quarto de Pro Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Pra mais vídeos assim E deixem ideias de vídeo aí nos comentários Fechou? Muito obrigada mais uma vez Um grande beijo Nós não Obrigada por ter participado Um abraço, gente Sempre bilu Falou, galera Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau